É de vinha, ah, 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 ah Se fala que ama, eu tô mentindo, menina Eu sou artista, focada e capacitada Em tacar pote nas mãos E hoje eu sofri por amor Mas não sofro mais agora No 212 VIP, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai